A batalha começa! Falei! Usa os batalhas! Falei! Falei! Esobilizei! Falei! Falei! Vamos lá! Aqui, voando! Espada, lâmpada! Espada, lâmpada! Eu também! Melhor que é passar! Eu vou! É o fim! Espada, lâmpada! Melhor que é o relâmpago, Genil! Vamos lá! Ativo eu! 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 Lançante de papel! Lançante de papel! Vamos embora! Vamos embora! O vitorioso foi decidido!